William D'Amicia, o moral de andar aí, Bahia! Silvano Salles, o cantor apaixonado! Acento News, o internet, o internet Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone, toque, eu penso que é você Vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Agora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar Tchau, amor Pensei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara aqui Não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Eu descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Descalço no vulcão Descalço no vulcão Descalço no vulcão Descalço no vulcão Silvão Salles, o cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Uh, muito mais ter o seu beijo É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sábio Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sábio Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném E vem jogando de ladinho o neném Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra usar E eu já tava bem E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Silvano Salles, o cantor apaixonado Tô indo embora Na marra, na fuça Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo E quando eu vejo Eu já tô é nu E quando eu vejo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado 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 A gente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Se um dia a gente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu O meu coração é 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 meu Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém Errou e nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Corações magoados Uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Silvano Sarles Silvano Sarles, o cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo whisky nesse copo É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Se você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Seu Vano Salles, o cantor apaixonado Quando eu tô com saudade Quando eu tô com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Já vá no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Bem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Bem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo O que eu tô bebendo Mesmo que você ligue O foda-se cê segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Cabeça Até que um belo dia Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue E o foda-se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Os tempos A maior saudade A maior saudade São Bernardo Os tempos Os tempos Os tempos São Bernardo Os tempos Silvano Sales O cantor Apaixonado Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o abó por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminante Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto